Intenção assenada pelo prefeito municipal reabre debates, viu? Muitas ideias já estão surgindo, uma delas é de que o armamento deveria ser através de um processo evolutivo. Para a cidade uma coisa é certa, do jeito que está a guarda ela não pode ficar. Então eu gostaria até, viu, de dar início a uma série de debates aqui no programa, porque me parece que o prefeito Marcelo Barbieri, depois exatamente da incrementação das câmeras de segurança, me parece que o próximo passo vai ser realmente definir uma postura em torno da guarda municipal. Eu acho que é uma discussão que não pode mais ser adiada, não pode ser portelada. Mesmo que não se chegue aí a ter uma guarda municipal que seja armada, mas eu acho que é um meio termo e eu acho que a gente vai ter que chegar num consenso, porque ela não pode ficar como ela está. Então é relegada aí talvez a guardadora de parques, enfim, ela tem que ter alguma função mais específica atuando realmente com mais contundência na segurança, na segurança da cidade, na segurança da população. Não sei como será isso, por isso que essa discussão tem que ser aberta. Agora o Tenente Bauer, viu, ele tem uma experiência, né, em segurança muito grande, e ele estava atuando junto à guarda municipal quando houve aí esse choque com a chefia, e o Tenente Bauer, ele acabou deixando a guarda municipal, pediu afastamento. Agora, Tenente, qual que é a sua visão em torno dessa pretensão acenada pelo prefeito de armamento ou de armar a guarda municipal? Com a sua experiência, o que você acha? Essa ideia é bem-vinda ou essa ideia é perigosa? Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada. Madalena, tudo é uma questão de evolução. Há muitos anos atrás, as polícias não tinham arma. Foi introduzido arma devido à necessidade. A guarda municipal tem muita possibilidade de atuar. E ela, num processo evolutivo, paulatino, onde se pode, aos poucos, introduzir o armamento na guarda. Um dos problemas da nossa guarda é que, quando ela se iniciou, ela não possui armamento. Muitos dos guardas que passaram no concurso, não se dispuseram, na época, a trabalhar armados. Então, exige uma evolução, exige um planejamento e muito cuidadoso para evitar até situações que já foram até citadas no seu programa. Agora, me diga uma coisa. Qual que seria essa evolução? Por exemplo, na sua experiência, qual que seria a primeira arma a ser dada para que o policial pudesse se familiarizar com o uso de uma arma? São diversas possibilidades. O prefeito Marcelo Bavieri tem muita consciência e ele sabe que precisa se adequar e adaptar a guarda para o uso de armamento. Poderia-se começar com a tízia, poderia-se começar com armas que lançam projetos de borracha. Ou seja, estaríamos dando um apoio muito grande para a atuação da guarda municipal. Então, vamos lá.